Um piauiense conseguiu autorização da Justiça Federal para fazer o cultivo da própria maconha para extração do óleo canabidiol para tratamento médico. Agora sim a gente conseguiu reestabelecer o nosso sinal com o Júnior Medeiros. Coloca aqui o Júnior Medeiros na tela, ele que vai trazer informações, né Júnior, sobre essa autorização. A Justiça Federal autorizou que uma pessoa tenha ali alguns pés da maconha para poder fazer o uso medicinal. Conta pra gente. Oi Sayori, boa tarde pra vocês aí no estúdio, boa tarde pro pessoal de casa que nos acompanha nesse momento. Pra quem não sabe, o canabidiol é uma substância extraída da maconha que vem aí ajudando no tratamento de diversas doenças, vem tendo comprovadamente a sua eficácia. A Justiça Federal, como você disse, deu essa decisão a esse paciente para o uso, para extrair o óleo da maconha para o uso medicinal, para o tratamento de diversas doenças, como por exemplo, o TDAH, hérnia de disco, entre outras doenças que esse paciente tem. Por isso nós vamos conversar a partir de agora com o advogado desse paciente, o Wesley Carvalho, que vai trazer mais informações pra gente. Boa tarde, doutor. Como foram os trâmites para que ele pudesse ter o direito ao plantio? Boa tarde. Primeiramente, é de se falar que a nossa Constituição Federal, ela tem heregido o artigo 196 que trata do direito à saúde. Então é um direito do cidadão de ter o tratamento, um tratamento eficaz. Pra que tenha esse, digamos, essa proteção judiciária, se faz necessário alguns documentos, os principais documentos, é documentação médica respaldando este tratamento, né? Respaldando a importância deste tratamento. Então, desde que tenha essa receita, essa prescrição médica, bem como o laudo, né? Um relatório médico falando das benesses desse tratamento, então é possível se dar entrada com o pedido judicial. Doutor, vale lembrar que não é qualquer pessoa que pode fazer o plantio. Existe, como o senhor disse agora há pouco, um laudo médico específico pra que essa pessoa possa fazer o plantio e extrair esse óleo para o tratamento médico. Exato. Não é qualquer pessoa. Entendamos. O judiciário, é importante frisar que hoje no STJ, a terceira sessão, que é formada pelas duas turmas criminais, já pacificou o entendimento da possibilidade de concessão de habeas corpus preventivo pra aquelas pessoas que têm interesse em cultivar cannabis. Desde que tenha documentação médica, né? Desde que tenha essa documentação específica. Aí sim é possível ter essa salvaguarda judiciária. Queria agradecer aqui a participação por causa do tempo, doutor. Nós vamos encerrar aí essa participação, mas logo mais à noite você acompanha material completo aí no Conversa Franca. Sayuri, eu volto contigo. Obrigada, Júnior. Agradeço também ao advogado. A gente assiste essa matéria no Conversa. A Conversa que começa 7h20 com a Beatriz Ribas. Agora, você irá, você irá com ela mais uma loucara. Bom, dê vídeos, eu sei. Pois é.